Ser sempre a primeira em fisioterapia é promover experiências que movimentam o corpo e dão qualidade de vida, alinhando teoria e prática para formar profissionais de excelência. Aqui você conta com professores que são referências na área. As aulas dinâmicas vão facilitar sua aprendizagem unindo ensino e pesquisa, tanto nos laboratórios super equipados quanto nos atendimentos práticos do NAMI, o Núcleo de Atenção Médica Integrada. Na graduação em fisioterapia da Unifor, o aluno tem formação acadêmica conectada com experiências multidisciplinares. Desde os semestres iniciais, o aluno será preparado para o mercado de trabalho, além de contar com a ajuda de desenvolvimento profissional na Central de Carreiras. Em cinco anos, você se torna um profissional com diversas possibilidades de atuação, como em clínicas, consultórios, centros esportivos e muito mais. Uma estrutura assim vai levar sua carreira ao topo. Venha fazer graduação de fisioterapia na melhor. Unifor, sempre a primeira.